Salve, salve rapaziada! E aí meus acólitos? Sou eu, Leandro Pinheiro, seu líder supremo novamente na área. E aí pessoal, beleza? Mais um videozinho aí gravado às pressas na hora do almoço. Vamos aí, estamos na época do ano de refazer alguns vídeos aí. Então vamos gravar hoje o vídeo de como instalar o PFCense 2.7.2, a versão mais nova em 2024. Facinho, 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 rapidinho, sem mais demora, vamos lá. Lembrando a você que se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para ser membro da nossa seita. Convide suas familiares, amigos, colegas. Vire membro pagante aqui do canal para ajudar a gente a produzir esses conteúdos maravilhosos. Aqui no Google, pessoal, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Se você colocar PFCense Download, basta escolher aqui, PFCense Download Community Edition. Você vai vir aqui, vai selecionar arquitetura ou NetGate ADI, se você tiver um dispositivo da NetGate. Ou então se você vai instalar num PC normal, numa máquina virtual, escolhe AMD 64 bits. Seleciona aqui USB Sticker, se você vai gerar um pendrive de instalação pela ferramenta. Ou se você vai usar o Rufus, o Ventoy, ou gravar um CD, ou montar a ISO numa máquina virtual. Pega DVD Image ISO Installer. Você vai procurar aqui, qualquer um desses três países, vai clicar aqui em Download e vai baixar o arquivo, beleza? Uma vez baixado o arquivo, porra, quase nunca passa helicóptero aqui onde eu moro, né? É só eu começar a gravar que um corno fica andando de helicóptero aqui. Por isso que o milionário tem que acabar. Seguinte, pessoal, pega aqui um pendrive, tá? Espeta ele na porta USB do seu computador. Abre aqui o Rufus, por exemplo. Tá aqui o pendrive. Se coloca selecionar aqui para escolher a imagem do PFCense. Tá aqui a imagem do PFCense, baixada. Dá aqui um abrir, e aí você clica aqui em Iniciar. Dá um OK. Dá um OK. E espera ele acabar. Se ele perguntar para você se é modo ISO ou modo DD, escolhe o modo DD. Pronto, ele terminando aqui, fecha, remove o pendrive e coloca lá na máquina onde você vai instalar o seu PFCense. Vou simular aqui a instalação para vocês aqui no ambiente de Lab, tá? Mas o procedimento é igual. A diferença aqui é que eu não vou dar boot pelo pendrive, vou dar boot como se fosse pelo CD-ROM. Então, quando ele estiver dando boot, você vai ver essa tela. Beleza, pessoal. Aqui ele está colocando aqui o Copyright and Trendmark Notice para a gente. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o teu like antes de sair. Muita gente, você aí mesmo, estou falando com você, sai do vídeo sem dar like. E esse like é importante aqui para o pequeno produtor de conteúdo. E se você gostou do vídeo, quer fazer um elogio, uma crítica ou deixar aí uma dúvida, comenta aqui embaixo, a gente não vai esquecer. Então aqui, pessoal, continuando, é só dar um Accept. Instala aqui com a opção Install. Coloca Continue with the full key map. O teclado vai ficar em inglês, mas é melhor, porque às vezes, quando você escolhe a opção aqui do Brasilian, o teclado fica bugadão, igual o tigrinho. E aqui, pessoal, recomendo você escolher o UFS BIOS ou FI BIOS. Se você tem um computador mais antigo, o UFI, se tem um computador mais recente, na dúvida, escolhe BIOS. Pronto, pessoal, ele terminou de instalar. Vou dar aqui um No. E aí ele vai reiniciar, né? E vai entrar no setup inicial aqui do nosso PFSense. Pessoal, aqui ele está perguntando para a gente se a gente vai trabalhar ou não com VLAN. Eu vou dar não. Aí aqui ele está perguntando qual é a interface UAN da gente. A UAN é a que está virada para a internet. Então, essa nuvezinha internet aqui na nossa topologia, ela equivale aí à saída de internet, ao molde, ao roteador de vocês. Aqui está a máquina que vai ser o nosso FI, o PFSense. Ele tem duas placas de rede. A E0 está para UAN e a E1 está para LAN. Está aí ligada na switch, onde tem o nosso cliente, tá? Então, ele vai numerando as interfaces aqui de zero em diante. Zero, um, dois, três, quatro. Porque esse cara aqui tem quatro placas de rede. No caso, a nossa UAN está na zero. Então, eu vou botar aqui VTNET 0. Essa nomenclatura aqui, VTNET, ETH 0. Isso aqui pode mudar, mas a numeração é o que você deve se ligar aí para fazer a escolha correta, tá? Agora, ele está perguntando qual é a LAN. A LAN é a 1. Então, eu vou dar aqui VTNET 1. Aí, como eu não vou usar nem a placa 2 nem a 3 agora, eu vou dar um Enter. Para acabar, ele pergunta se está correto, se eu quero confirmar que a VTNET A0 é o UAN e A1 é a LAN. Eu confirmo. Eu vou ligar aqui o nosso cliente. Beleza, pessoal. Assim que ele chegar nessa telinha aqui, ó, significa que ele terminou de iniciar os serviços, tá? Aí, ele tem aqui o IP da LAN, que é o IP que a gente vai acessar aqui pelo cliente para poder terminar a configuração. Nesse estágio aqui, ele já navega na internet, só que ele vai estar com a senha padrão, o que é um perigo. Então, mude a senha, não deixe a padrão. E aqui, ó, ele está pegando o endereço da internet, né, pelo DHCP, de forma automática, que é o que normalmente vão te entregar aí no modem da operadora, tá? Eu vou clicar aqui no cliente, vou logar aqui nele, vou abrir aqui o navegador. O PFSense aqui, ele já tem serviço de DHCP na LAN, então ele já entregou o IP automático aqui, ó, para o nosso cliente. Se a gente for olhar aqui, a gente vai ver o IP. Ele pegou o IP 9268-100. Está aqui as informações. Se a gente for olhar aqui no navegador, a gente está vendo que ele já está navegando na internet, ó. Mas não é uma boa ideia a gente usar assim, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos abrir o IP, que a gente está vendo bem aqui da LAN, 9268-1, que é o IP padrão aqui do nosso PFSense. No primeiro acesso, ele vai reclamar aqui do certificado. A gente dá aqui avançar e aceitar o risco e continuar. Usuário é admin e a senha padrão é PFSense. Entenderam aí por que é um risco usar a senha padrão? É muito fácil. Aí aqui, ó, no wizard, a gente vai dar aqui o next, outro next. A gente pode mudar o nome aqui do PFSense. Posso mudar, por exemplo, para Firewall. Vou colocar Firewall Lab, porque eu já tenho o Firewall aqui na minha rede. Vou colocar aqui... Opa, não pode ter traço. Vou colocar aqui o nome de blackit.local. Vou colocar aqui o DNS do OpenDNS e o do Google como secundário. E aí, se o meu provedor mandar um DNS para mim, eu vou usar o do provedor, deixando esse checkbox marcado. Vou dar aqui o next. Ele pede aqui para a gente colocar o servidor de tempo. Pode usar esse padrão mesmo, tá? Ou se você quiser usar um aqui do Brasil, pool.ntp.br. Vou dar aqui o América e procurar aqui São Paulo. Vou dar aqui o next. Aqui a configuração da UAM. Se você usa o IP estático, PPUE ou outro tipo de configuração, você pode mudar aqui. Não vou entrar nesse mérito agora nesse vídeo. Vou aqui dar o next. Aqui eu posso mudar o IP local dele para outro IP se eu quiser. Não vou mudar também, vamos deixar o padrão. Vou dar aqui o next. Vou alterar a senha. Você tem que repetir duas vezes a mesma senha igual. Anota essa senha, é muito importante. Aqui eu vou dar um não. E aqui eu vou dar um reload. Espera ele reiniciar. A gente pode acompanhar aqui pela console. Se você tiver um monitor aí ligado na sua máquina, que é o PFSense. Beleza, ele terminou de dar o primeiro boot aqui. Vou dar aqui um finish. Ele tem aqui uma notícia de copyright de novo. Vou dar aqui um accept. Um close. E a gente tem aqui o PFSense instalado com a senha funcionando. DHCP, DNS, tudo bonitinho. Então se a gente quiser vir aqui, a gente consegue acessar aqui o YouTube, por exemplo, no nosso canalzinho. E é isso pessoal, está funcionando. Beleza pessoal, é isso aí. Chegamos ao final do vídeo. Espero que tenha sido útil, tenha sido legal. Você viu aí como instalar simples, fácil e rápido. PFSense, versão mais nova, agora no começo de 2024. 2.7.2. Aqui numa maquinazinha. Precisa ter pelo menos duas placas de rede aí. Uma para ligar no modo, outra para ligar na sua rede local. Sucesso. Bacana. Aí tem outras coisas que você pode fazer aqui no PFSense. Configurar regra, configurar proxy. Configurar alguns serviços aí. Mas esse aqui é o básico para você dar início aí na sua caminhada no PFSense. É nós, tamo junto. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like, comentário. Vire membro aqui do canal, nos apoie e tamo junto. Fui! Vire membro aqui do canal, nos apoie.